Quando se pensa em predadores marinhos, a primeira coisa que vem à mente é o tubarão branco, que é conhecido como o maior peixe macro-predatório do planeta. Porém ele não é o maior predador dos oceanos. Esse título pertence à orca, que quando se trata de predadores marinhos, está no topo da cadeia alimentar. Mas quando se trata de ataques contra humanos, os tubarões são os mais temidos. O que oferece o maior risco contra banhistas e mergulhadores é o tubarão cabeça-chata, seguido pelo tubarão branco e logo depois pelo tubarão tigre, que é o astro do nosso vídeo de hoje. O tubarão tigre é um predador com corpo robusto, cabeça larga e achatada, focinho curto e arredondado e nadadeira caudal pontuda. É conhecido por se alimentar de uma variedade notável de animais, além de engolir objetos humanos com frequência. A sua dieta inclui normalmente peixe, focas, tartarugas, lulas e até mesmo tubarões menores. Esse bicho atinge em média 4 ou 5 metros de comprimento e pesos de até 3 mil quilos. Vale ressaltar que as fêmeas atingem tamanhos maiores. Seus dentes possuem uma forma triangular, bem similar a um abridor de latas, além de poder cortar carne, ossos e até cascos de tartaruga com uma certa facilidade. Apesar de ser agressivo, é um tubarão que possui uma grande curiosidade com mergulhadores, quase nunca os atacando. O tubarão tigre pode ser encontrado em águas tropicais e subtropicais, tolerando vários tipos de habitats marinhos, porém é bastante comum nadando em águas do nordeste brasileiro. Seu nome científico é Galeocerdo Cuvier, mas, como estamos no Brasil, é também conhecido pelos nomes de cação jaguara, cação tintureiro, jaguara, tubarão jaguara ou tubarão tintureira. Eu termino esse vídeo por aqui. Espero sinceramente que tenham gostado. Não esqueçam daquele like maroto e até a próxima. O que é que você está comendo? O que é que você está mostrando? O que a gente está mostrando?